Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. Terminou há pouco a cerimônia de posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen, que está no Supremo Tribunal Federal. Olá, Luana. É isso mesmo, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. A cerimônia de posse durou cerca de duas horas. Participaram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Renan Calheiros, e o presidente da República, Michel Temer. Além, claro, de várias outras autoridades dos três poderes. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça vão ser presididos a partir de agora pela ministra Carmen Lúcia. Tomou posse na vice-presidência o ministro Dias Toffoli. Eles foram eleitos pelo plenário do STF no último dia 10 de agosto e o mandato vai até setembro de 2018. Mineira de Montes Claros, Carmen Lúcia foi procuradora do Estado de Minas Gerais e professora de Direito Constitucional da PUC de Minas. Ela foi indicada para o Supremo em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na vaga deixada pelo ministro Nelson Jobim. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e é agora a segunda mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. Voltamos com vocês, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aí direto do STF. Proteção ao meio ambiente. Hoje o Brasil validou o acordo mundial sobre o clima. A meta é reduzir as emissões de carbono em até 37% até 2025. Michel Temer assinou nesta segunda-feira a ratificação da participação brasileira no Acordo de Paris sobre a mudança do clima em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O pacto prevê ações de quase 200 países para frear o aquecimento global e manter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius até o fim deste século, com esforços para limitar esse crescimento a um grau e meio. O presidente disse que essa é uma questão do Estado brasileiro e que o país vem colaborando muito com a questão do meio ambiente. A preocupação do nosso país com o meio ambiente. Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio mais 20, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo que o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. O presidente Temer disse ainda que vai depositar a ratificação do acordo junto às Nações Unidas ainda este mês, durante viagem que fará os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Entre os compromissos firmados pelo Brasil está o de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025 e recuperar milhões de hectares de florestas e pastagens degradadas. O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, afirmou que o Ministério vai discutir com a sociedade a estratégia para implementar os compromissos brasileiros e que o país deve trabalhar para colocar desde já em prática as medidas previstas. Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa, de baixas emissões, gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem papel de liderança nas questões sobre mudança do clima e que a ratificação do acordo sinaliza o empenho do país para com o tema. Agora somos uma das primeiras grandes economias a ratificar. Temos dado demonstrações de criatividade e de nossa capacidade de construir pontes entre diferentes países de diferentes níveis de desenvolvimento. A partir de novembro, os motoristas poderão receber as multas das infrações de trânsito por e-mail ou SMS e quem optar por isso vai receber desconto. A ideia é reduzir os custos com o envio de documentos, diminuir o uso de papel e ampliar as informações de educação para o trânsito. E-mail, SMS, essas são algumas das ferramentas que a gente mais usa no dia a dia para se comunicar. E a partir do dia 1º de novembro, os motoristas vão poder receber as multas por esses meios eletrônicos. Quem fizer essa opção não vai mais receber as notificações por carta. Excelente, menos burocracia. Seria bom não receber a multa de jeito nenhum, mas fica melhor, entendeu? É que facilita mais. Ninguém gosta de receber multa, mas quem optar pelo novo sistema vai ter uma vantagem, um desconto de 40%. É economia para o motorista e também para o governo, que economiza com papel, impressão e correios. Nós acreditamos que num primeiro momento nós devamos atingir em torno de 20% do número total de condutores. Hoje o Brasil tem aproximadamente 69 milhões de condutores. Então nós pretendemos alcançar já, no primeiro ano, algo próximo a 8 milhões, porque vai ser o momento inicial de divulgação. Nós vamos concentrar em campanhas para esclarecer os condutores. E a nossa intenção é que dentro de 5 anos nós tenhamos a totalidade dos condutores já integrados a esse sistema. Então quem quiser receber as notificações pelos meios eletrônicos vai poder fazer essa opção pelo site do Detran do seu estado. O objetivo é fazer com que o condutor esteja ciente das informações o mais rapidamente possível e também nós vamos utilizá-la para o nosso sistema de educação para o trânsito, porque será uma via através da qual nós vamos fazer chegar as mensagens relacionadas à educação para o trânsito que têm a ver com as necessidades específicas de determinado perfil de condutor ou a área em que ele transita. O filme Pequeno Segredo, do diretor David Schurman, vai concorrer a uma vaga na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira no Oscar 2017. O longa Pequeno Segredo foi selecionado por uma comissão especial formada por nove integrantes especialistas no setor audiovisual. Concorreram 16 títulos nacionais. O filme conta a história da família Schurman, que vive ao redor do mundo a bordo de um veleiro e tem suas vidas transformadas ao receber a menina órfã, Cate. A produção foi filmada no Brasil e na Nova Zelândia. O filme vai passar agora pelo processo de seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e serão escolhidos os cinco indicados ao prêmio de Melhor Língua, Filme em Língua Estrangeira. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.